O que é isso? O acento fica alto como? Pode. 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 É bom. Não filmes mais. Não estou a filmar. Não está em vermelho? Acho que agora vamos filmar a primeira cena do film. Vai ser aqui onde tudo vai começar. Vamos lá estar fixo. De onde eu vou cair e aparecer no mundo digital. E a ação. Quase lá. Vem para o meu filho. Já disse. Vem para a frente. E não digas logo. Será que as roupas que eu vim de ter neste dia? Pensa um bocadinho. Oh totózinho. Totózinho. Oh totó. Totó. Oh totó. Põe os óculos. Tão tchau. Tchau. Põe-me de pé. Põe-me de pé. Como é que tem a mão que eu preciso lá? Uau. O dos os 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 os... Realmente, essas coisas... Não, os 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 os... Os 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 os... O os 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 os... O que é que estás a fazer? Tirar a fotografia. Mas tu és tolo. Agora a tirar a fotografia. Você também não o põe? Não é nada. O que não achamos aqui? Oh, Marcos! 3, 2, 1... Estás a mania que já mandas tudo. Eu que sou. O que é que tens a dizer, João? Destas peripécias. Tu fizeste. Não, o que o Pipo fez. 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 Isso não sai. Isso não sai. Isso não sai. Mas o que é que tu queres, hã? Tanto, tanto, só tem cola. Tanto, tanto, só tem cola. Fica a bola. Ih, tem cola no chão. Olha, mas que bom. Fica agora. Vai ser assim. E agora? Vai ser só isto. E agora? Consegui o que? Vai ser só isto. Bate, gente e mosa. Que ero cá, senhor. Ó, mas o�u roda vai direto pra mim não cumprir. Hum? Mãe Deus, perdi pra mim não cumprir. Todo esse paja contra o patas, agora vai cruzando com os outros jogos que temos vestido todos de uma forma... Isto não posso fazer diferente? Diz aí o que é que vais fazer agora? Fingir que caio. Ah, vais fingir que caio. Já estou no chão, por isso não posso cair. Estás meio morado tu, não? Tens uma beca. Uma beca? Marcos, diz aí outra vez. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Será que os cofres a vender também têm este erro? Este não? Espero que não, senão estou lixado. Isso, estou lixado. Relaxa Marcos. Já dá a brincar. Bom, o que você acha? Vai Mara, desce. É bom. 3. 1. 2. 1. Ação! 3 2 Ação! 1 2 2 1 2 2 3 2 Voce... Posso jogar já? Passaram no vídeo Entra? Vocês estám a entrar é não É aí Mas dá para baixo Deve ser morrer mais para trás Mas estavam saltando Não você está ukándonos Tá atras cantando Vou estar entrando Apósonos O que as pessoas estão voltando? Está bom, olha. Vocês estão bem a entrar. Está bom. Só que tu para o que está com se calmo. Acha que está com a sede? Estás ao lado ou não? Sim, onde estás? É pá, o homenzinho assustou-se quando viu aquilo! Vai cantar! O quê? O que? Estás a engatá-lo? Não! Estás a engatá-lo! Agora é... É... Agora é sempre. É! 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 Oh! Me estás a desgravar! Sai! Sai! Diz que depois de dar a torrada... Muito bom! É? Não dá nada. Tô esgredindo? Ah! IH! 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 O que é a próxima? Ainda não é. Ainda não sei. Ah, não sei. Mas tem que ir, né? Certo. A gente tem que esticar na tela. Vem, pique-se a mão. Vem, pique-se a mão. Olha, tira-te. Não! Não! Está a filmar? Tira-lhe-se. Take 439. 3, 2, 1, ação! Vem, rápido, rápido, rápido. Não vimos, anda aqui. Estou aqui cheio de peso. Estou aqui cheio de peso. Estou aqui cheio de peso. Está a desivando as calças e tudo. Tira-lhe! 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 Fui, chequei o seu Deus. Ae, ae! Ae, ae! 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 É o meu tipo de capaceite! Olha como é isso! Olha isso está a gravar! Não está nada a gravar! Está assim! Olha isso está a gravar João! Olha isso! Sorri para a câmara! Um sorrisinho! Oh João! Não vou falar com ninguém! Oh João! Anda para aqui já! Diz adeus para a despedida! Estás a falar? Química! É este! É este! Veja que está a gravar! Os pais que estão... Vivi! É que tem que fazer o jogo! Não é que tem que fazer o jogo! Eu tenho que fazer o jogo! Como é que tem que fazer o jogo? Vem a maçã! Vem a maçã! Ué pá! Oi! Há uma ouvidinha! Vai! Hum! Eu sou gestoriano! É gestoriano! Para ninguém roubar as velas! Agora vamos ao joio! Não queres filmar um bocadinho? Não! É parte do filhote da faca também! Ah é? E o filme? Está indo bem? Hã? Come uma bolacha para a gente ver! E aí... Não é? Não é? Não é? Aqui, aqui! Na Santa! Montes de bichos! Sabiam montes de bichos! E agora? Lá foi ela! Agora não sabe nada! Isto estou a filmar com o contrário! Segura! Não, esta não. Salta, Katarina. Ah, sou a pessoa. E salta, Katarina. E salta, Katarina. Não é tão cozinha. Ai. Espera. Ah! Não. Eu fui gritar. Eu não vou lá. Já? Sim. É o outro? É o outro? É o outro? É o outro? Não é, né? Tá bom Parece que o marido está a contar Porque eu estou morto Eu acredito Tá para o morro Grita lá, grita, bebê Alto, alto! Aí anda, menino Mas eu estou a zonco Dá uma pausa já It's over E onde é que é feita agora Esta montagem? Estamos aqui no último dia de filmagens Acabámos de filmar há uma hora e tal Literal Filmámos durante mais duas semanas Muitas dificuldades Fio muito difícil de filmar Muitos planos Mas esperemos que fique Mas os atores Comportaram-se bem Isto é que o comportou A gente... Desenrascou Desenrascou E... Esperem que gostem do nosso filme Obrigado Obrigado Estás-lhe descuido, acho eu Entra Ela vai começar a trabalhar sozinho É só vir à volta Não... O que é que vocês estão a fazer? É para ficar a 260 graus Estão fazendo a filmagem? Estão filmando? Não brincadeiras É só sair-me após a gente Ah... Está bom, está bom Que interessante Veja... Mas vocês aqui... Porquê filmaram aqui? Você não agiste só? Aqui foi o teto Oh, está feito? Ah... Acabou! Vênis! Não dá-lhes nada, mano Não dá-lhes para as minhas Que é... Para as minhas... Não dá-lhes...